Beleza, malandro! Agora eu encontrei a minha K-47 de novo e eu posso fazer tudo o que eu queria fazer. Cara, eu tô com um medo porque o Tom desde aquele dia nunca mais voltou pra casa. Eu tô achando isso um pouco estranho. Não é possível que ele vai ficar fora de casa pra sempre agora. Ah, meu Deus do céu. Que coisa louca, mano! Mas tranquilo, tranquilo. O que será que eu faço agora? Eu tô sem nada pra fazer. O Tom, se o Tom estivesse aqui, pelo menos eu ia poder estar brigando com ele, roubando queijos dele e fazendo essas coisas. Mas como ele não tá aqui, a vida tá ficando um pouco sem graça. Eu tô com saudade do Tom. Ah, não vou deixar! Eita, o que é que tá acontecendo aqui fora, cara? Eita, choveu? Ai, droga, tomara que pare de chover agora. Eu espero que alguma coisa faça com que pare de chover agora. Para, para a chuva, para a chuva, para a chuva. Caraca, eu fiz a deixa da chuva e ela parou. Tranquilo. Ah, não vou deixar vocês dominarem a minha cidade. Eita, caraca! Vou roubar essa bicicleta! Eita! O que você tá fazendo aí? O quê? Os seus bandidos tentam dominar a minha cidade! Quem é você? Eu vou te ajudar! Calma! Eu não preciso de ajuda! Calma, calma, calma! Eu consigo sozinha! Caraca, ela é muito forte, essa mulher! Vou detonar com geral aqui agora! Nossa, quanto bandido! Quanto bandido! Pronto! Eu falei que não precisava da sua ajuda! Caraca! Você é a Batgirl! É, sou eu! Então minha fama tá dominando aqui essa cidade? Tá, eu sou seu maior fã! Batgirl, tem um vilão ali! Olha lá! Ele fugiu! Ai, agora que ele não vai fugir! Toma essa! Toma! Toma, já me querendo! Legal, Batgirl! Ó, até que eu gostei de você! Você parece uma cara legal! Por que, Batgirl? É um ratinho muito fofo! Um ratinho danado! Quê? É um ratinho danado! É, eu sou um ratinho danado! Meu nome é Jerry! Muito prazer! Prazer! Você já sabe! Batgirl! É, e eu queria saber sua identidade secreta! Ah, isso eu não posso revelar! Senão todo mundo vai ficar sabendo isso! Não vai ser legal pra minha família! Caraca, sério? Mas, eu queria saber a identidade secreta sua! Porque eu já sei! Quem é o Batman? Não posso revelar! Não posso revelar! Por favor, Batgirl! Por favor, Batgirl! A minha identidade secreta começa com ele! Natália! Eu não vou falar, ratinho! Eu não vou deixar! Que droga! Pode falar o que você quiser! Pode me torturar! Que eu nunca vou falar pra você! Ah, tá bom! Enfim! Ô, Batgirl! O que você veio fazer aqui na cidade? Eu vim aqui porque, como eu falo, né? Eu sou uma gata! Engraçado, né? Que comédia! Eu sou uma gata e você é um rato, né? Você é uma gata? Batgirl! Bat é por cedo! Tá bom, eu enganei o bobo! Eu acho que tu se confundiu! Eu acho que tu se confundiu! Eu acho que tu se confundiu! Tu queria achar que tu tava achando que tu era a mulher gata! Não, não! Eu tava querendo te confundir mesmo! Tava querendo saber se você realmente tava afiado mesmo pra saber quem eu ia ser! Então tá! Eu sou mulher! Sim! Eu sou mulher morcego! Apesar de que tá claro aqui nesse lugar! Eu tive que sair da minha toca, meu covil! Minha Batgirl! Pra vir aqui! Batcave! 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 A minha é Batgirl! Eu domino! Eu falo do jeito que tu quiser! Tá bom, Batgirl! Você mora lá em Gotham, né? Sim! E eu tô tentando dominar essa cidade! Por que você tá querendo dominar a minha cidade? Porque a gente tá precisando de alguns recursos e que essa cidade tem alguns recursos necessários! Eu já dominei a minha cidade! Ah, então você quer briga, é isso? Eu não! Eu só tô falando que eu já dominei a minha cidade, ué! Toma! Então quer dizer que se eu dominar você, eu vou conseguir! Não, vai nada! Dominar a minha cidade! Tu nunca vai conseguir me dominar, Batgirl! Ah! Toma, Tio! Calma lá, eu tenho que achar estratégia aqui agora! Botana pra correr! Ela tem que aprender que isso aqui é meu território! Cadê o ratinho? Vem cá, ratinho! Eu não vou deixar você dominar essa cidade que tá dominada! Toma! Ai! Sai, Batgirl! Sai, Batgirl! Batgirl! Te achei, rato! Venha pra cá, seu rato danado! Cadê ele? Cadê ele, rato? Tá aqui? Não! O que que é isso? Tem um monte de barricada aqui! Ai, ele vai se ver comigo! Eu te breia, Batgirl! Não! Não acredito! Batgirl! Onde você tá? Batgirl! Batgirl! Eu sou aqui na sua piscina! Eu vou envenenar a sua piscina! É agora o grande momento! Jogando tudo pra cá! Envenenando a sua piscina! Yeah! Não! Para de envenenar a piscina da minha casa! Vai! Pula aí! Se você for um rato danado! Toma! 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 Vai cair agora! Não, Batgirl! Toma! Não! Toma! 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 Pera aí, pera aí, pera aí! Eu quero entrar! Eu quero entrar! Eu trato com você! Eu também quero um prato! Um prato de queijo! Não, é trato! É trato, não prato! É aquilo que a gente faz com sangue! Toma! Entendeu? É aquilo que a gente faz um trato pra poder, enfim, a gente dividir a sua cidade! Se você quiser não lutar comigo, a gente pode dividir a sua cidade! Beleza, Batgirl! Eu quero dividir a cidade contigo, então! Mas em primeiro lugar, eu quero o seguinte! A gente vai ter que fazer um acordo! Então, é isso que eu tô falando! É um trato! Você vai ter que pegar... É um acordo! Você vai ter que pegar queijos pra mim! Ah, ah, ah! Então o que você vai fazer comigo? Vai pular na piscina! Não, mas tá com veneno! Eu não sou eu! Ah, ah, ah! Então tá bom! O trato que eu quero! O Batgirl, faz o seguinte, Batgirl! Olha, eu vou te colocar aqui no lugar e eu vou fazer uma magia pra você ficar... Se tornar a super heroína mais forte de todas! Você vai ficar mais forte que a Mulher Maravilha! Sei não! Eu sei que eu não tenho poderes! Mas eu tenho muitas habilidades que você não tem! Você tem poderes? Eu tenho! Ratinho, cadê você, Ratinho? Volta aqui! Vou aqui! O que você vai fazer? Vai, conta pra mim! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou abrir um buraco aqui! E pra você conseguir entrar na minha magia, você vai ter que entrar dentro desse buraco! Ha, ha! É pra plantar, né? Não! É um buraco pra plantar! É esse que é! Não sei... Ah! Não! Não, tô perdido! Tô rápido! Não, Batgirl! Não, me tira daqui agora! Vai, me tira! Só se você me devolver os queijos, Batgirl! Mas eu não tenho queijo comigo! Hã? Eu acho que alguém... Ah! Mas! Se você não tem queijo com você, então você vai ter que fazer seu próprio queijo! Não! Eu tô me sentindo fraca! Não! Não é possível! Me tira daqui agora! Ah! Parece que nós temos um vencedor da luta! Peraí! Hum... Não! Não! Eu tava conseguindo! Eu ia conseguir! Não! Não! Eu não sei o que você ia fazer, sua doida! Eu vou morrer, senhora aqui! Abre! Quero ver! Ô, Batgirl! Hum? Você pode me dar queijo? Toma isso aqui, seu danado! Volta aqui! Eu vou te fazer de queijo! Vem aqui! Fica aí, sua doida! Ah! Você não vê se eu vou fazer queijo aqui! Se você nem deixa eu andar! Nem deixa eu sair daqui! Eu preciso dos ingredientes! Vai! Fica aí, Batgirl! Já sei! Vou usar essa picareta! Ai, daquele rato! Ô, de casa! Eita! Tão tocando a campainha! Tão batendo a porta! Calma aí! Deixa eu fechar aqui! Deixa eu ver se eu tô bonitão! Ô, de casa! Tô bonitão! Beleza! Olá, boa tarde! Ó, seu queijo! Você quer entrega de queijo? Me falaram que tem uma entrega de queijo! Ah, você é um entregador de queijos? Sim! Quer? Quero! Entra aí! Eu posso cortar aqui a fatia de queijo pra você, hein? Pode deixar aqui na cozinha! Então tá bom! Hum! Que delícia de queijo! Come aí! Te enganei! Ah, não, Batgirl! Eu sabia! Tinha alguma coisa de errado com a voz do entregador! Que droga! Como é que você fez isso, Batgirl? Como é que você saiu do buraco em que eu te joguei? É o segredo que só eu posso revelar! Não, Batgirl, por favor! Eu tenho as minhas técnicas, minhas habilidades! E agora? Vai dividir o quadro! Ah, te quebrei! Olha! Basta aqui, seu rato! Nunca! Toma! Quer queijo? Eu quero! Quer queijo? Batgirl, eu quero! Batgirl! Então só dou se você fizer um trato com ele! Qual trato? Metade minha e metade sua! A cidade? Sim! Tá bom! E eu faço esse trato com você, desde que você, uma vez por mês, me entregue 30 queijos! Ah, mas é um absurdo! Tá bom! Eu vou tentar! Sério mesmo? Sério! Toma aqui! Já começa aqui! Valeu, Batgirl! Toma aqui! Pega o seu queijo! E agora? Tomei meia essa cidade! Tomei no nada! A cidade é meia, seu maluco! Valeu, Batgirl! Até a próxima! Tchau! Tchau! Até mais, seu rato safado! Pode ir embora! Valeu! Ai, eu vou te contar! Cada dia é uma super-heróina maluca diferente! Ai, ai! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza!